Música O programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário entregou no último sábado 212 novos títulos para agricultores familiares do Amazonas nos municípios de Altazes, Careiro, Manaquiri e Janauacá. O título garante a propriedade da terra e permite o acesso a políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, como o crédito do Pronaf, por exemplo. Agora, o próximo passo do produtor rural, após receber o título, é fazer o registro no cartório de imóveis do município, garantindo assim a validade do documento. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música 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 Música